Música Amores, já estamos aqui nos preparando pra uma noite de sono, se Deus quiser vai ser. E hoje no seu aerosol, amanhã tem uns consultinhas e eu estou aqui passando pra desejar uma ótima noite pra cada um de vocês. Dizer que é muito maravilhoso estarmos sempre juntos e agradecer pela companhia, por sempre fazer questão desta mulher estar aqui conversando com vocês. Espero que tenham amado os publis de hoje, compartilhe, continue curtindo muito, comentando bastante, salvando e é isso. Beijo, obrigada por tudo e até amanhã. Se Deus quiser, porque hoje nós não mostramos, mas a gente ainda deu uma fugidinha na praça, na Yudi. Hoje, comemos um pastel, então, dieta que é bom aqui e ninguém tá seguindo. Ó, depois desse banhozinho até que o sol veio aqui na minha varanda, Yudi, tá uma delícia. Ai, meu Deus, eu não consigo abrir. Ô, Senhor. Essas unhas de avião. Ai, que lindo, que delícia. Ai, vontade de ficar aqui no sol, meu Deus. Bom dia! Até com saudade de suar na academia, você acredita? Mas hoje dizem que vai melhorar o tempo, né? Ontem tá bonquinho e hoje tá triste, como é que melhora? Ontem eu achei mais gelado o vento. Foi por isso. Foi por isso. Certeza, gente, se acabando de frio aqui. E o Yudi não consegue nem tirar o cobertor. Eu ajudei, auxiliei esse banho. Hoje foi gelado esse banho, viu, minha gente? Pelo amor de Deus, pela fé de Cristo. Por incrível que pareça hoje, deu uma suada violenta. Nesse frio, o pastel que eu comi ontem foi embora. Guardar até o casaco. Fazer um treininho. Socorro. Gente, olha, eu já ri tanto das histórias de vocês, dos momentos. Silicon e Neligold me salva, que não tá existindo. Vocês estão acompanhando todo esse rolê. Meu Deus do céu, vocês são demais. As abelinhas passaram por cada perrengue, vocês não têm ideia. Inclusive, eu soltei minha página, um Reels, contando o meu perrengue. E você também que tá me assistindo. Ó, pra participar é super fácil. Você vai continuar, ou vai contar a sua história, dizendo um perrengue. Que nesse perrengue, nesse momento, poderia ter sido salva pelo silicone Neligold. Neligold vai escolher uma das abelinhas pra ganhar aquele kit completo de silicone Neligold. Ai, gente, sério. Os silicones são perfeitos. Você não pode deixar de participar. Corre lá e participa muito. Esse resultado vai sair dia 6 de setembro, 6 do 9, tá bom? Então, dá tempo você participar muito. Eu tô me divertindo com os perrengues de vocês. E quem nunca, né? Então, corre lá e participa. Que eu quero continuar acompanhando. E aí, gente. Eu tô me divertindo com os perrengues de silicone Neligold. E aí, gente. E aí, gente.